Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Ora quinta-se via bufoto Da na saudade de nebo de novo Vai repetir que é o momento louco Que me cubano passa junto Ora quinta-se via bufoto Da na saudade de nebo de novo Vai repetir que é o momento louco Que me cubano passa junto Que a tempo lava pães presa buéca normal Na boto de perfeito cem por cento natural Uma linda rosa quentinha na minha quintal A boa jardim que floresce sem um cultivar Ora quinta-se via perto do bom Minta a sentir calor O que está feliz vem um tesouro de teu valor Que eu só consigo viver sem bom Me crê só bom Minta a crê perdeu Há bem um anjo que cai do céu A mim um cripado ser só de meu Me crê fica com o bom Viver com o bom Tendeu na minha vida Vem a aspiração Por o tempo de virar Vem a solução Problema de virar Para quinta-se via bufoto Da na saudade de nebo de novo Vai repetir que é o momento louco Vem que o bom não passa junto Ora quinta-se via bufoto Da na saudade de nebo de novo Vai repetir que é o momento louco Vem que o bom não passa junto Bebe o que tem noção de coisa que se até imagina A voz é 100% claro Bebe na minha vida Razão que se insiste Na bom missa consiste Amor bonito manda nozei Que te insiste Menina amada Bebe o que tem comparação O que se até cria Cada dia mais no coração Na bom missa chonado Um crepo nem alado Amor bonito sempre te caminha de mandado Tempo tá para hora quinta pensa na nos dois Momento que não passa dentro de nos relaçãs Acordado na minha mente Bebe internamente A voz é minha Julieta claro Me é burro meu Tá fica claro na minha vida Boquinha crecheu Coisa quinta senti Pó bo tamanho universo Amor que tem para dar Bebe a essa é excesso Vou poder ter certeza Me é algo Eu intenso Agora quem traz vi a bofoto Tá na saudade de nebo de novo Vai repetir que é momento louco Que me cubou no passar junto Agora quem traz vi a bofoto Tá na saudade de nebo de novo Vai repetir que é momento louco Que me cubou no passar junto Tá na saudade de novo